Oi, ser humaninhas! Oi, ser humaninhas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Caeta, começando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje, gente, eu vim trazer pra vocês a minha rotina da manhã com a escola. Bom, eu já trouxe a minha rotina da manhã sem a escola, que é quando eu não vou pra escola, né? Porque por conta do Covid teve algumas mudanças e hoje já mudou algumas coisas. Hoje eu estudo um dia sim e o outro não. Antes eu estudava uma semana e a outra semana ficava em casa. Então, houve essa mudança, né? E agora eu tô indo tomar meu banho pra me arrumar pra ir pra escola. Agora, deixa eu voltar pra olhar a hora, né? Agora são seis e meia, tá? Não costumo me acordar essa hora, só me acordar essa hora pra gravar o vídeo pra vocês, né? Eu costumo acordar já em cima da hora mesmo, umas sete horas, sete e vinte. Sete e vinte é a hora de entrar, mas é a hora que eu tô me acordando pra ir pra escola. Mas enfim, vou agora aqui tomar meu banho e... Tava olhando aqui no espelho pra ver se esse cabelo tava agradável. E tu já sabe o que tem que fazer se tu gostar do vídeo, né? Capricha o dedo no like, então me inscreva aqui no canal se é novo ou nova. Seja muito bem-vindo ou bem-vindo. E pra tudo que já faz parte da nossa família, o meu muito obrigado por permanecer aqui. Sem mais enrolação, solta a vinheta. E pra tudo que já foi знаешь, né? Já saí do banho, gente Inclusive já me vesti, ó Coloquei aqui esse bóris E essa calça, ela é uma calça fleta Que inclusive tá grande pra mim Só que eu quero ir com ela Aí o que é que eu fiz? Enrolei ela Enrolei a parte que fica grande Só que assim mesmo fica descendo E é isso Enquanto eu não mando ajeitar, vai ficar assim Bom, gente, agora eu vou começar a me arrumar Eu não costumo me arrumar com maquiagem Essas coisas, nem nada do tipo Eu só costumo mesmo arrumar meu cabelo Por meu óculos, minha máscara E partir Só que hoje eu tô com tempo E sem falar que além desse vídeo que eu tô gravando Eu tô gravando um outro que é o desafio dos 5 reais Então eu vou fazer uma make aqui Pra gravar os dois vídeos Bom, gente, eu vou começar aqui Preenchendo a minha sobrancelha E eu costumo passar um corretivo Assim, ó Porque eu acho que a sombra pigmenta melhor Enfim, cada um com as suas manias, né? Sobrancelhas preenchidas, ó Agora eu vou pôr um pó aqui, né? Se eu achar o pincel Que eu nunca acho nada Passei um gloss aqui, ó Mesmo não adiantando muita coisa, né? Porque eu vou ter que pôr a máscara Mas, enfim Agora eu vou arrumar o meu cabelo Com a minha mini chapinha Gente, eu gostei muito dessa chapinha É... E pra um bagulhinho que você paga 15 reais Não dá pra se esperar muito, né? Mas eu gostei bastante dela Já tô prontinha, gente E agora eu tô indo tomar o meu café da manhã E tudo que eu comer aqui hoje Vai ser incluso no meu desafio dos 5 reais Porque eu tô nessa saga do desafio, né? E é isso Agora eu vou aqui tomar o meu café da manhã Porque já são 7h21 Já é hora de entrar Só que eu também não vou agora, né? 7h30 eu tô chegando lá Esquece, fi Coca-cora e cola Ô, gente Eu acho que... Eu nem falei pra vocês O que eu ia comer de café da manhã, né? Tô aqui já no meu último pedaço Que foi o meu pão com ovo Que é do desafio Eu insisto em falar que é do desafio Sem que vocês já sabem, né? Terminei aqui de tomar café Agora eu vou aqui tomar água Também já coloquei meu óculos, tá? Vou só beber água Pegar minha bolsa E partir pra escola Porque se tem uma pessoa aqui Só chega atrasada sou eu Por mais que eu acorde cedo Porque eu nem acordo, né? Só acordei hoje por conta do vídeo mesmo Prontinhas pra ir pra escola A clarinha tá aqui, ó Minha companheira de sala Só derrota Agora a gente tá indo lá pra escola, né? E é isso Daqui a pouco eu volto pra vocês Gente, que vida difícil Essa vida de estudante, viu? Não aguento mais Quando chegar lá na escola Eu gravo mais pra vocês E é isso Family 7 A hora de entrar é 7h20 Nós chegando agora 7h40, né? Assim, bem plena E a fim Se nós entrar bem Se não entrar Partiu Casa Já chegamos aqui na escola Tô aqui no bebedouro Que eu vim beber água E a fim Agora partiu sala Então, galerinha Vamos pra sala E é isso Quem acordou, acordou Pequeno, acordou Esquerda Bom, família Já tô aqui na aula A professora deu uma saída Mas daqui a pouco ela volta Enquanto isso Eu vou bater um papo Bater um papo aqui com vocês E é isso, tá, família? Tô aqui escrevendo um textinho Que tiveram prazer de fazer E é isso Gente, agora nós vamos pra outra sala Aqui é a sala que a gente estuda E a gente vai pra outra Porque teve que trocar O que é isso? O que é esse? Quem é aquela ali olhando? Quem é ela? Olha, família E é isso, família Chegamos aqui na nova sala, família Cadê? Me dá o álcool, Henrique Me dá o álcool Me dá o álcool Olha, gente, os piruzinhos Me dá o álcool Me dá o álcool A professora saiu, né? Deixou uma atividade aqui pra gente E eu tô aqui de moinha Porque eu já fiz E é isso Me dá o álcool Gente, olha o lava-fera aqui na sala Agora a gente vai pra outra aula Pra terceira aula Ó, vocês podem ir pra outra sala E vocês? Ê! Partiu pra outra sala Agora a gente vai pra outra sala Infelizmente Bom, gente Agora a gente vai voltar pra nossa sala E é isso E eu já tô morrendo de fome Gente, tirei a máscara aqui Porque agora é hora de lanchar, né Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha a merenda Olha só, minha banca contou uma bagunça E agora eu vou lanchar Já terminei, gente, aqui de lanchar Comi dois pratos E agora eu vou levar o prato pra cozinha E beber água Entreguei o prato, gente, na cozinha Fui no bebedouro beber água Vim aqui no banheiro, né E agora eu vou voltar pra sala Que eu tenho uma terceira aula ainda Depois da terceira aula eu vou embora Graças a Deus, eu vou largar cedo Porque faltou alguns professores Partiu casa, né não, professora? Agora eu tô indo pra casa Graças a Deus só tive três aulas hoje E é isso, quando chegar em casa a gente se encontra Vou guardar agora aqui minha bagunça e ir pra casa Mas isso foi a Clara Ah, não, isso foi eu Isso foi a Clara Não pode falar isso aí não É o quê? Não pode falar isso aí não Já de onda? Bora, Clara É isso, família É isso, família É isso, família Partiu Partiu casa Quem fica Quem fica, fica Era pra eu estar voltando pra casa Só que eu lembrei que eu tenho que fazer a manutenção do meu aparelho Tô indo agora lá no consultório da Neuma E vou gravar pra vocês a minha manutenção, tá? Já vou deixar o IG aqui De onde é o meu aparelho Estou passando pela ponte E aí E aí, pare Minha amiga Clara Ela tem uma moto E não quer pegar pra nós dar um giro Um rolê aí, né? Eu aqui de pé verde Não é por uma queda E por sua área Não é por aqui, hein? Então, ainda dá muito alto Ela só vai ficar caindo, minha amiga Não, Clara, dá Não, dá muito alto Já cheguei, gente Aqui no consultório da Neuma Vim fazer a minha manutenção Que eu já tinha falado pra vocês E vou filmar aqui pra vocês Prontinho, gente Já finalizei a minha manutenção E quando eu chego em casa Eu mostro pra vocês a cor que eu escolhi Aqui estou eu, Mouris Pra dizer pra vocês Que é basicamente isso, né? Gravei um pouco da minha rotina Pela manhãzinha E gravei também um vlog, né? Um mini vlog pra vocês Espero super que vocês tenham gostado E deixa eu mostrar aqui pra vocês A cor que eu escolhi Do meu aparelho Foi essa cor aqui, ó Foi o cristal, tá bom? Minto, gente Foi o prateado, tá? E é isso, meus lindos E eu vou ficando por aqui, tá bom? Então, até o próximo vídeo Um beijão E tchau, tchau Fica com Deus